No Práticas Ortodoxas de hoje, estamos aqui na ilha de Creta, onde viemos visitar a Catedral de São Miná, e aqui vemos a fachada da Catedral, muito bela, uma antiga Catedral, uma antiga igreja, e aqui um pouco já da entrada, do interior dessa igreja, desta Catedral de São Miná. Aqui vemos o Padre Lucas chegando junto com o Bispo que já está aí dentro da igreja, o Bispo Gerôndio, e estão a reverenciar a Sagrada Relíquia de São Miná, os ossos de São Miná, que aí está guardado. Aí temos então um pedaço do osso, que é esta relíquia de São Miná. São Miná que era do Egito, foi mártir, era um soldado, e foi martirizado pela causa de Cristo. A ilha de Creta é uma ilha cheia de história, uma antiga ilha, onde já o próprio Cristo, quando falava dos gregos, chegou a citar os cretenses, os nascidos na ilha de Creta. Então o próprio Cristo já conhecia este lugar. Não que Cristo esteve pessoalmente na ilha de Creta, mas ele conhecia vários cretenses que são os móveis da época. Aí vemos uma senhora fazendo a limpeza dos tapetes da igreja. vemos que os móveis realmente são muito antigos, são os móveis eclesiásticos, usados para os ritos litúrgicos. Aí o teto da igreja, com sua iconografia belíssima. Aqui vemos então a Panaguia, a Virgem Santíssima ali, rodeada pelos anjos e segurando o Menino Jesus no colo. Aqui um grande ícone de São Miná, mostrando ele como um soldado montado ao cavalo. São Miná tem uma vida muito bela, a sua história belíssima. Aqui já do lado de fora da igreja, já estamos deixando aqui a ilha de Creta e vemos aí esta pequena capela também de São Miná, onde nos tempos mais que não tem muita gente que se faz aqui a liturgia e aqui a praça da Catedral de São Miná, na ilha de Creta. Então assim finalizamos este vídeo de hoje. Que Deus nos abençoe pela intercessão de São Miná e que sempre possamos servir a Deus em verdade e espírito, como o Senhor nos pede.